Pessoal, vamos falar do sucesso da Pedalula. Tinha mais de três pessoas, cara. Foi um sucesso, bicho. Essa notícia foi sugerida por Kevin Araújo, Zorou e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E se quiser deixar um cafezinho para mim tomar aí depois, tem um botãozinho Valeu aí embaixo. Eu agradeço. Olha só que coisa. O pessoal está forçando a barra também. Em respostas motocicletas do Bolsonaro, o PT organizou a Pedalulada. Ou seja, um Pedalula. Iam andar de bicicleta em homenagem a Lula. Tem gente dizendo que o Lula estaria nessa Pedalula. Eu não sei. Eu não vi nenhuma confirmação oficial de que o Lula iria nesse movimento. De qualquer forma, o que eles falaram foi, como foi muito pouca gente, se ele ia, ele desistiu de ir. Acabou que foi um cara com uma máscara do Lula na frente para, digamos, representar o Lula na pedalulada, segundo eles. Estava aqui, foi do Comitê de Luta Popular, Diretório Municipal de São Paulo. Estava tudo oficial aqui. Pedalula, domingo, 15 de maio, às 9 horas, na Praça do Ciclista. Olha a multidão que foi. Olha que coisa. Acho que dá para contar na mão aqui, cara. Um, dois, três, quatro, cinco. Você deve ter umas 30 pessoas aqui. Se tiver isso, é muito. Aqui teve também o pessoal andando no meio do pessoal ali, né? Da Praça do Ciclista, coisa e tal. É, assim, teve gente, mas não estava cheio, pô. Isso é uma merreca desse tamanzinho assim. 30 pessoas, dá para contar fácil, fácil aí. Certamente, se fosse com o Lula isso, o Lula não iria queimar o filme dele mais ainda, né? Olha que tristeza, realmente. Só mostra o apoio que o cara tem, né? Mas tem alguns outros assuntos disso aí também. Por exemplo, saiu uma pesquisa do PNAD mostrando os níveis de desemprego, né? E, curiosamente, tem uma relação muito forte com estados da esquerda, né? Se você pegar Bahia, Pernambuco, Maranhão, os estados que estão mais à esquerda na gestão são os estados que têm o maior desemprego, né? E não é novidade nenhuma isso. A gente sabe que comunismo, que socialismo gera desemprego. Você colocar regras absurdas em cima de uma relação trabalhista, isso gera falta de emprego, gera menos oportunidades, gera salários mais baixos. Enfim, é sempre ruim esse tipo de coisa, né? Alguém pode alertar que não, peraí, mas é o contrário. É justamente porque são os estados que têm menos desemprego que acabam elegendo o pessoal da esquerda e coisa e tal, né? Mais ou mais insatisfeitos aí, elegem o pessoal da esquerda. Mas não é bem assim, não. Por quê? Porque esses estados já têm essa taxa alta de desemprego há muito tempo, e justamente o tempo que eles são governados pela esquerda. Então não tem essa. É a esquerda que causa o desemprego mesmo, não o contrário. E mesmo que, por hipótese, você dissesse assim, não, realmente, eles ganharam, a esquerda ganhou, porque tinha grande desemprego lá, o pessoal votou na esquerda e coisa e tal, no mínimo, você chega à conclusão de que a esquerda é incapaz de resolver o problema do desemprego, né? Evidentemente, porque botaram o pessoal da esquerda lá há um tempão. Na Bahia, o PT está no poder há 17 anos. No Recife, também, alguma coisa assim, 16 anos. No Maranhão, também, já está há mais de 10 anos. Então, ou seja, no final das contas, se a esquerda tivesse a capacidade de resolver o desemprego, teria feito alguma coisa nesses estados. Ao contrário, o que a gente viu esses governadores fazendo, esses governadores da esquerda, principalmente eles foram os mais Alberto Fernandes da vida, de trancar tudo, fechar tudo, proibir as pessoas de trabalhar e coisa e tal. E isso, lógico, prejudicou ainda mais o desemprego, né? Foi muito pior isso daí, evidentemente, nesses estados que abraçaram essa ideia sem perna e cabeça de lockdown, né? Então, é isso daí. Está explicado por quê, qual que é o problema da esquerda. Justamente, o pessoal está percebendo que ela não resolve os problemas. Ao contrário, piora mais ainda a coisa, né? E tem uma outra coluna aqui que eu achei bem interessante de falar sobre essa questão do PT, do Lula e coisa e tal, que o Pablo Hortelato fala aqui no Globo sobre o fanatismo dos militantes do PT, que, segundo ele, é contraproducente. O que ele está dizendo é que ele é a favor do Lula, tá? Ele quer a eleição do Lula, porque, segundo ele, Bolsonaro é um monstro e não sei o que lá, e vai acabar com a democracia no Brasil. Se Bolsonaro for eleito, ele vai acabar com a democracia. Olha que coisa, né? Pô, como assim, né? Quem está realmente querendo dar golpe, quem está querendo ruptura é a esquerda, é o STF lá junto com a esquerda, mas enfim. Na visão do cara, o fanatismo é ruim. O que ele está falando? Houve dois eventos de intolerância contra quem se diz que não sabe se vai votar no Lula. Se a pessoa disser que não sabe que vai votar no Lula é uma pessoa influente, coisa e tal, meu amigo, sai de baixo. A primeira é com relação aos eleitores do Ciro Gomes, que os lulistas estavam fazendo uma força muito grande para o Ciro desistir da campanha. Eu falei sobre isso já num vídeo no passado, porque se o Ciro desistir, o Lula ganha no primeiro turno, segundo as pesquisas. Esse pessoal está tão iludido com essas pesquisas. Mas o Ciro respondeu da forma correta. O Ciro colocou lá. Se o Lula desistir, o Ciro ganha no primeiro turno também. Então, pô, por que eu vou desistir? O Lula que desiste, se ele quiser. Enfim, fizeram. Aí já começaram a chamar o pessoal de responsável, de brigar com os eleitores do Ciro, xingar e coisa e tal. E isso é ótimo para o Bolsonaro, no final das contas, essa briga desse pessoal. Porque é aquele negócio que eu falo para vocês. Existe uma turma que é interessada em política. Esse pessoal que já está decidido vai votar na esquerda ou vai votar na direita, esse pessoal não vai mudar de voto, não adianta. O pessoal que já vai votar na esquerda, vai votar na esquerda, vai votar no Lula, não tem o que fazer. O pessoal que está à direita também vai votar no Bolsonaro. Esses não vão mudar de opinião. A grande questão, o que vai ser o fiel da balança, o que vai decidir a eleição, é o pessoal que não está tão interessado em eleição, não está amarrado em nenhum dos dois lados, e esse pessoal que precisa ser conquistado. No momento que o pessoal do Lula começa a hostilizar essas pessoas, a brigar com essas pessoas, é que a coisa fica pior para o lado deles. Teve também um caso de uma transexual, uma influenciadora Rita Von Hunt, é uma drag queen. Eu não sei, drag queen e transexual é a mesma coisa? Eu não sei, confesso para vocês, que eu não tenho muita experiência nessa área. Mas enfim, ela disse num discurso que ela falou que não, que não vai votar no Lula no primeiro turno, porque achou que ele não prometeu acabar com todas as reformas do Bolsonaro e do Michel Temer, então que vai votar no PSTU ou no PCdoB no primeiro turno, aí no segundo turno ela vota no Lula. Então aí o pessoal também caiu em cima dela, não, não pode, tem que votar no Lula no primeiro turno, coisa e tal, com aquele jeitinho delicado de ameaçar de morte, falar que vai fazer acampamento na porta da casa da pessoa, aquele tipo de coisa que a gente sabe que só a esquerda, paz e amor, é capaz de fazer. Então, esse tipo de desespero petista é algo que está prejudicando o Lula. Mas é bom chamar atenção para um ponto aqui, porque eu vejo muito disso também do pessoal do lado do Bolsonaro. Eu sou um cara que não me considero um bolsonarista. Eu até vou votar no Bolsonaro, porque me parece que a alternativa é nula, ou seja, é impossível votar no Lula, não faz sentido isso. Regredir para esse passado terrível que foi do Lula não faz sentido. Mas eu tenho críticas a Bolsonaro, eu faço muitas críticas a Bolsonaro, e o pessoal fica lá, xinga e chama de traidor. Traindo o quê? Não, que coisa é essa? Nunca prometi lealdade para ninguém, tenho críticas sérias a Bolsonaro, principalmente na relação com a guerra da Ucrânia e da Rússia, são públicas, eu falo sempre isso. Então, no final das contas, tem que tomar cuidado com esse pessoal. Eu não tenho problema não, mas tomem cuidado para não se tornarem muito antipáticos com isso. Porque lembra, esse pessoal que está indeciso, que está no meio do caminho, que diz nem Lula nem Bolsonaro, é esse pessoal que vai acabar decidindo a eleição. Saiu uma pesquisa aqui que é bem interessante. Esse tipo de pesquisa, como não tem relação direta com a disputa presidencial, talvez tenha um grau melhor de precisão. Então, ela fala que cresceu de 50% para 55% o número de eleitores que não se consideram nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. São libertários? Pode ser, faz sentido. O levantamento consta, nessa pesquisa foi feita pelo Senado, 21% do eleitorado afirmou pertencer à direita, se consideram de direita. E apenas 11% se consideram de esquerda. Que coisa, né? É realmente uma visão que a gente tem da realidade que a gente observa na rua. Tem muito mais gente hoje em dia que se diz de direita do que se diz de esquerda. E isso também mostra uma enorme mudança em relação ao que você tinha no Brasil a coisa de 20 anos atrás. Coisa de 20 anos atrás, você dizer de direita era quase um xingamento chamar os outros de direita. Enfim, tem 9 pessoas que se dizem de centro e 4% não souberam responder. Repara como a grande maioria não diz que é nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. Esse pessoal aqui, 55% das pessoas, é aquele pessoal que não sabe se vai votar no Lula, se vai votar no Bolsonaro. Então, estão indo pelo caminho que eles acharem melhor, não estão muito ligados nesse troço. Quando você começa a ter a pessoa sendo hostilizada por um dos lados, aumenta a chance dela ir para o outro lado. Ou votar nulo, o que é igualmente ruim, né? Então, essa dica que o pessoal está dando para a esquerda lá, ela vale para a direita também. O pessoal tem que prestar atenção nisso para não criar inimizade por nada. Ninguém é obrigado a votar em ninguém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.